Oi gente, canal Éclairé, aqui é o Lucas Fushinoni. Bem-vindo ao canal que a gente conversa tudo sobre barba, cabelos e tratamentos estéticos. Você já deve ter visto vários cremes a respeito de vitamina C e ficou com dúvida se é que realmente vale a pena investir porque é um produto caro, será que tem coisas melhores, quais são as cruzidades que eu tenho que tomar e sobre isso que a gente vai falar então nesse vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho e também segue a gente no Instagram que tem muita dica legal que eu coloco todo dia lá pra vocês. Então a gente vê muita propaganda então, né gente, em relação à vitamina C, um ativo milagroso que clareia as manchas, que melhora a pele. Será que é realmente isso? Então a vitamina C age como um antioxidante. O que significa isso? Em vez de o tempo, o sol oxidar diretamente a pele, ele acaba oxidando a vitamina C, então trazendo uma série de benefícios para a nossa pele. Então o nosso dia a dia é rodeado de radicais livres, gente. Então poluição das cidades, radiação que vem do sol, as luzes então de telas, por exemplo, smartphone, de computador e acaba gerando então uma série de danos na nossa pele. E aí que entra então a vitamina C, que pode inclusive ser utilizada durante o dia para estar melhorando ainda mais o efeito de proteção do filtro solar. E além disso, a vitamina C também ajuda a clarear manchas, gente. Então aquelas manchinhas que você tem, pode estar melhorando então com a vitamina C. Também melhora a questão de produção de colágeno, redução do envelhecimento, então prevenindo envelhecimento precoce. E apesar dela ter o nome de ácido ascórmico, não quer dizer que ela não possa ser utilizada então no dia. Quando a gente fala a palavra ácido, as pessoas pensam já em descamar, irritação, mas não é bem isso, gente. Ácidos existem dezenas de características de ácidos diferentes. Existem ácidos, inclusive, que você pode passar em bebê, que são super fraquinhos e tudo. Não precisa se preocupar quando você lê a palavra ácido na vitamina C. Lembrando que a gente está falando aqui da vitamina C aplicada na pele. Nós temos vídeos do benefício da vitamina C tomada via oral, que também é interessante para a sua saúde. Muita gente não utiliza esse tipo de vitamina na pele pensando que vai piorar a acne e oleosidade. Isso não é verdade. Vitamina C não piora a acne. O que realmente pode estar trazendo um pouco mais de oleosidade é em relação à base que ela está sendo aplicada. Por isso é muito importante ver se o seu produto é um produto que não traz tanta oleosidade na base. Então assim gente, a gente vê muita propaganda, muita coisa a respeito da vitamina C, mas na minha opinião eu vejo mais como se fosse a cereja do bolo. Se você for colocar o custo-benefício dela, ela é um ativo muito caro e ela não é o anti-idade mais potente, ela não é o clareador mais potente. Então se você quer combater mais o envelhecimento, quer combater as manchas e se você não tem muito dinheiro, vale a pena você investir em outros tratamentos, tá bom? Agora se você já está tratando com um creme bacana para a sua pele, questão de envelhecimento, já está tratando as manchas, já resolveu esse problema e quer fazer mais uma manutenção, uma questão de prevenção, aí sim eu acredito que a vitamina C seja uma boa opção. Eu digo isso porque às vezes a gente vê tanta propaganda, acha que é milagroso e acaba comprando aquele produto caro que às vezes a gente acaba se frustrando. Então para prevenir justamente isso em relação à pessoa não gastar dinheiro com uma coisa que às vezes não vai dar aquele resultado esperado, tá bom? Agora se você já está tratando tudo, já tem uma linha completa, vale a pena com certeza estar acrescentando a vitamina C, tá jóia? A gente sempre traz esse pormenor para você porque a gente sabe que dinheiro não é infinito, né gente? A gente sempre tem colocado em uma balança o custo-benefício daquilo que a gente está comprando, tá jóia? Espero vocês então nos outros vídeos que a gente fez sobre a vitamina C e outros cremes. Também espero você lá no Instagram, a gente coloca todo dia dicas muito legais. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever para receber as novidades. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima.